Alô, alô, Zona Leste! Segundo bloco, show de ofertas especial de PR e Canduva. Ó, bonito o Blue Jazz aí, hein? Se prepara porque eu tô com ele, Valverde Nígris! E aí, Valverde? Cê é louco, hein? Ô, show de ofertas de zero quilômetro. Mano, cê tá metendo marcha aí, fritando os preços. Vamos que vamos. Fazendo super avaliação, bastante oportunidades pra quem quer comprar um zero. E excelentes negócios pra quem vai comprar um Semi Novo. Porque o Semi Novo tá vindo agora com as quilometragens, ó, pequenininha. É isso aí. Aqui é assim, Tiago, não pega o amor no carro, não. O carro tá no estoque, eu preciso vender. Vai! Vamos que vamos. Aí sim, Valverde. Então vamos lá. Vamos hoje começar com duas oportunidades. Uma 2021. Uma 2021, que é um zero emplacado. É um zero emplacado, quilometragem baixinha, vou deixar você mostrar. E uma que é a SUV mais vendida há quatro anos. Tá aí, líder. Segue o líder. Na verdade, é a SUV, não. É uma SUV compacta. É, isso aí. A mais vendida no mercado há cinco anos. Vem cá, segue o líder. Vamos pras ofertas, Tiago. Vamos lá, vamos lá. Tá aqui, ó. Começa de francês ou começa de um americano? Ah, vamos começar no francês. Vamos começar no francês. Você é louco, ó. Valverde. Tiagão, é um Sandero Zen. Essa é a versão Zen 2021. Legal, hein, cara? Carrinho que já vem completinho de fábrica. Faz um 360 que você vai ver. Vamos 360 e tal. Cara, é impecável. Girando pra vocês. Tá aqui, ó. Máscara negra frontal. A grade com diamante frontal. Aqui, calçado no Zé Copia Bridgestone. Rodas de 15 polegadas. As maçanetas dos supervisores. Até a escalota nova, Tiago. Não tem risco. Na cor do carro. Isso é louco. Como é que vai ter? Tá zero. Tá zero, Valverde. Zero. E, ó, uma das coisas legais, na minha opinião, aqui, é o acerto que os franceses aqui, um francês japonês, ó, ele abre aqui, gente. É demais, né? Nem eu sabia essa. É, Valverde. Abrindo diamante. Nossa senhora. Coisa diamante de francês, né? Nossa senhora, Tiagão. É o motor. Porque esses aqui, Valverde, são motores 1.0 de três cilindros. É isso aí. Com 80 cavalos de potência e 10.4 quilos de torque. Então, é um carro que chega bem, entrega bem e gasta pouco. E, ó, vou te mostrar uma coisa, Tiagão. Vim aqui, ó. Vai lá, ó. Não é locadora, tá, pessoal? Aí sim, hein, Valverde. Não é placa A, não é placa B, não é placa H, não é placa Z. Aqui são as famílias fazendo upgrade dos franceses agora para a plataforma Jeep. E olha aqui. Uma outra coisa legal desse carro, Valverde, é o espaço interno. O habitáculo é gigante, ó. Uma super tela. Não, e o acabamento também, Tiagão. Vem embora. Olha, vou te falar que o acabamento do carro, olha o detalhe dos bancos. Ó, volante abalroado. Já vem com a mídia nave de série. É, e essa mídia, Valverde, ela foi feita pela LG para essa plataforma Nissan e Renault, né? Que é essa Joint Venture. E aqui nos produtos Renault, ela traz um econômetro. É um negócio muito legal. Ele traz o consumo do carro em um tempo real. É isso aí. Ele te mostra como é que você está tocando, se você está dirigindo bem, se você pode melhorar, se você tem que antecipar as trocas ou se você precisa atrasar, retardar um pouco as trocas de marcha. Olha esse volante. Muito bem acabado. Todo prateado, esmaltado nas pontas. Olha isso. Eu vou deixar aqui o painel, mas vou pedir para o Valverde falar sobre a configuração, porque esse traz tudo. Direção elétrica, vidro elétrico, ar-condicionado, tela de set, configuração do econômetro. Olha o nível de acabamento das portas. Lindo, maravilhoso, espaçoso. Chave com telecomando. Olha só. O diamantezinho aqui, ó. Tá aí, ó. E o melhor vem agora, Valverde. Chave canivete, pessoal. Você falou que era um zero emplacado. Um zero emplacado. Por quê? Porque, assim, eu vou falar, depois eu vou te explicar o porquê que eu disse isso. 2021, Sandero Zen, com 7.900 quilômetros. Uau. 7.900. Não fez a primeira revisão. É. Esse carro, Tiagão, para você que está assistindo o dia 1, tá? Eu vou fazer 6.6900. 66.900. Se você que mora em São Paulo, capital, vai levar a documentação. E o IPVA, amigão, já está pago. Agora, por que que é um zero emplacado, Tiagão? Vai falar, ah, mas um zero custa 62, 63, 64. Tá bom. Você vai gastar 64, 65, num zero quilômetro. Você vai gastar mais 3 de IPVA e mais 1.500 de documentação. Aqui você vai levar tudo na faixa. Tá aí, ó. Tá bom? Vamos lá, hein. Não perde tempo. 2701, 2150. Ou 947666292. Pode vir para cá, Valverde. Eu quero andar no carro. Vamos andar no carro. Vai dar uma volta. E, amigo, não tem segredo. Valverde Negres, Avenida Aricanduva, 4990. Agora, eu saio do 1.21 e vou para o 2019. É. Oportunidade de uma prata da casa. Esse aqui, Renegade Standard, Valverde. Essa aí é uma standardzinha. Top. Tá? Isso aqui é cheque visado, né, Tiagão? Assessorizado, hein? É. Isso aqui o cliente já botou os lotes cromados, farol de neblina, né? É... Isso filme. Isso filme. Barra no teto. Olha isso, galera. O carro já é bem, bem, bem completinho, Tiagão. Tá? Tem sensor de estacionamento. Ó. Então, é assim. É um carrinho que... Você não tem que fazer friso lateral de porta para proteger. Você que mora em condomínio, tua vaga é apertada. Eu sei como é que é isso, porque eu moro em prédio. E, ó, Tiagão. Ó, ainda vai levar bancos em couro e um multimídia. Uou! Ó, e o banco todo aqui prespontado no vermelho, lindo, maravilhoso, espetacular. Padrão Valverde Nigris, né? Câmbio automático, controle de cruzeiro, piloto aqui pronto para o setup do mais e menos. E aqui ainda a multimídia à sua disposição. Ó, excelente oportunidade. É, eu falo sempre que os produtos Jeep são produtos com liquidez absurda. Representam hoje 7 de cada 10 SUVs na rua. Prova grande disso. Ao fundo aqui, o Moab sendo entregue mais um Renegade na pista na data de hoje. E olha aqui, Tiagão, mostra ali, ó. Olha lá, ó. Ó, tá vendo aqui, pessoal? Não é estoque meu não, tá? Eu não tenho pátio aqui. Tudo entrega, pessoal. Renegade, 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 Renegade. Então, amigão, tá? Quer fazer parte do mundo Jeep? Vem pra cá, amigão. Jeep Arikanduva 4.990. Vem pra cá que você vai sair de Jeep. Aqui, ó. Compass pra entregar. Compass pra entregar, Tiagão. Então é assim. Já é o do novo, hein? Aí sim, hein? Aqui, Tiagão. Aqui é a nossa parte de preparação. Outro Moab aqui preparando pra entregar. Compass preparando. Tiagão, é... Sucesso, sucesso. Ô, Valverde, agora é o seguinte. O pessoal vai falar. Pô, 81,990. Tem campanha pro final de semana? Opa, amigão. Você acha que eu ia esquecer de você? Público, Guia 1 é parceiro. Tá aí, ó. Esse carro tá com 30 mil quilômetros, Tiagão. De 81,990. Assisti o Tiago no Guia 1 e eu vi lá uma Renegade preta. O que você faz de melhor? 80 mil e 500. Uou! Tirou mais um e-mail. Isso é louco. Já transferido? TV Atapago, documentação já transferido. Você que mora em São Paulo, capital. Tá aí, ó. Valverde Nigri já sabe, né? Não demora. Ah, eu gostei do carro. Chama no WhatsApp. É o DDD11... 947666292. E não esquece. Assiste o primeiro bloco aqui, ó. Que nós fizemos ofertas especiais pra você comprar o seu Jeep Renegade e Compass. A gente viu. Na configuração do novo PCD. E também pra você que não tem direito à isenção, tem o CPF. Que é estar na rua de Jeep Zero Kilómetro. É isso aí, pessoal. Não perda a oportunidade. Vem pra cá. O melhor negócio é aqui, ó. Final de semana bombando. Jeep Garuge Arikanduva. Avenida Arikanduva 4990, das 9h às 18h. É isso aí. Do segundo às seis, das 9h às 18h. Sábado, das 9h às 19h. Tá aí, ó. Chama no Zap. Vem. Vem pra cá.